Eu acho absurdo, né? Porque ônibus que é bom a gente não tem. Atrasa, entendeu? Não cumpre o horário, ainda vai aumentar. É uma falta de respeito ao cidadão brasileiro. Revoltados. Assim que todos os petropolitanos, usuários do transporte público da cidade, estão. O aumento da passagem foi decretado em diário oficial na segunda-feira, no dia 30, e só nesta quinta-feira, dia 2 de dezembro, que os vereadores e a imprensa foram informados, mas de uma maneira nada formal. Por acaso, o vereador Márcio Muniz conseguiu a edição do diário oficial online, onde constava o decreto. A cidade possui sete empresas de ônibus. Delas, metade está sob a intervenção da prefeitura, porque não apresentaram condições suficientes de prestar o serviço. Este veículo, por exemplo, tem o para-choque quebrado e o pneu careca. Dos defeitos que os ônibus apresentam, estes são os mais simples. Durante a intervenção, a prefeitura investiu mais de um milhão de reais apenas nas empresas Autóbus, Petrópolis e Viação Esperança. Mas, principalmente estas, nunca apresentaram um serviço confortável e de qualidade. Nossas reportagens mostraram a constante quebra dos coletivos. Eixo da roda, freio de mão, problemas no motor. Falta de manutenção ou descaso dos proprietários. Seja como for, a população não pode ser a única prejudicada nesta situação. Os cidadãos estão indignados. Os ônibus tudo velho, não atrasa e passar de cara dessa maneira é um absurdo. Porque foi gasto uma verba aí nas empresas, empresa falida, e não temos ônibus. O senhor acha justo aumentar a passagem para 2,50? Eu não acho, não. Para aumentar a passagem, tem que botar ônibus novo para a população. Domingo a passagem passa 2,50. Você acha justo isso? Não. A cidade é muito pequena. Não justifica um preço tão alto. Aqui, 2,20, já está um preço até alto demais para o tamanho. E você acha que a qualidade do transporte público condiz com esse valor? Não. Certamente não. Os ônibus estão sempre quebrando, sempre atrasando, sempre tem problema. Não tem porque ter um valor tão alto se eles não oferecem serviços de qualidade. Para mim, que moro há 8 minutos daqui do integração, para mim é um absurdo. 2,50 é muito caro por essa passagem. E você acha que a qualidade de ônibus equivale a esse valor? Não. Não, falta muita coisa ainda. Ah, não acho, não. Os ônibus estão super lotados sempre. Não acho justo, não. Ah, eu acho que ele tem que se pronunciar, tem que explicar para a gente o porquê do aumento da passagem. Eu acho que o povo merece respeito. E como nós pagamos o ônibus, eu acho que primeiro tinha que ser comunicado à população. Sinceramente, desse prefeito eu prefiro não comentar. E quando os metropolitanos acreditavam que o transporte público da cidade não podia piorar, o prefeito Paulo Mustrange decreta o aumento da passagem para 2,50. Preço que não condiz com a realidade do transporte público. Atualmente, o prefeito da cidade é do PT, Partido dos Trabalhadores, que tem como lema apoiar a classe trabalhadora. Mas parece que Paulo Mustrange não lembra mais por que foi eleito. O que resta aos metropolitanos são os transportes alternativos, como é o caso das vans, que têm a passagem a R$ 1,50. Nós temos um transporte mais barato, porque a comunidade lá é uma comunidade um pouco carente. E nós fazemos um trabalho um pouco social, a gente faz um preço um pouco mais barato. E é uma alternativa, né? Infelizmente a gente não expande por causa desse acordo. Mas é uma alternativa. Por enquanto, só podemos rodar essas 10. A prefeitura alegou que o aumento de 13,63%, que passa a valer a partir deste domingo, dia 5, se deu para cobrir a defasagem das empresas em relação aos custos com combustível, pneus, peças de reposição, além de reajustes salariais dos rodoviários.